Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Sergipano. Hoje, pessoal, reiniciou o meu curso, meu primeiro dia. Saí de salgado e vim aqui direto para a nossa querida capital, pessoal. Eu vou mostrar detalhadamente o meu curso, pessoal. Por etapa por etapa, vai ser cinco meses, certo, pessoal? Cinco meses de curso. São exatamente um mês, duas aulas presentes e tudo online, certo, pessoal? Fica testando o vídeo. 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 Tchau.